Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, 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 boa! 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 Obrigado. 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 É, é, é! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?